O Fado Os portugueses inventaram o Fado. E, por alguma coisa, eles inventaram. Porquê que inventaram? Para a natureza que têm. Nós tivemos muita razão de caixa, sabe? Do mundo. Porque estávamos neste sítio porque ninguém cá venia se não quisesse. Não tem fronteiras com ninguém, se não com a Espanha, que estavam sempre lá com as espadas e não sei como as guerras, ou então o mar, que era uma desgraça, que era desconhecido, que era, me tinha medo e sem me fumar daquela maneira. Portanto, tivemos muito tempo a sofrer para estar à espera. E isto é uma caixa. O Fado é uma caixa. Tudo o que faço ou não faço Outros viveram assim Uma caixa que será a eterna portuguesa é esta, pegou-se-lhe. Não há nenhum poeta que não fale num momento de desgraça do Fado. O Fado é o Fado. O Fado é o destino mau. Até as palavras já sabem de onde é que vem. Daí este meu cansaço De sentir que quanto faço Não é feito só por mim Não sei se eu já lhes fiz uma vez uma... Tipo, explicaram a diferença que há entre o espanhol e o português a cantar em fluência árabe. Isto é português. Tadinho. Mas bem espanhol. Com a mesma melodia. É a diferença que fazemos nós. Isto é um bocadinho melodia assim. É que nós vamos todos para baixo. Somos todos... Sei lá... Eu acho que nós estamos mais lucidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.